Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Elvinho de Santos, mas se você sacar o tema do vídeo, talvez seja muito que bem. Doge, estou devendo um vídeo do Doge há algum tempo para vocês, mas eu estava esperando poder fazer uma análise mais específica do volante titular absoluto do Santos. E acho que contra o Grêmio houve uma situação, na verdade, um estilo de jogo, que o Doge se destacou bastante e que fica muito claro para mostrar para vocês. Eu até coloquei na thumb a nova função, mas é mais porque não é como se ele não fizesse isso antes. É que eu acho que daqui para frente, na verdade, do jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil, contra o Grêmio e daí por diante, a gente vai ver o Doge sendo muito responsável por isso. Que é o quê? Essa puxada de contra-ataque contra o Botafogo e principalmente contra o Grêmio, vimos um time jogando recuado e tentando o contra-ataque, seja pelas pontas, seja em passes, buscando o Marcos Leonardo. Mas o Doge é o principal responsável por puxar o contra-ataque. Eu separei aqui sete lances, a absoluta maioria das puxadas de contra-ataque do Santos, lá em Caxias do Sul, que são feitos pelo Doge. O Doge pegando a bola, o Doge conduzindo, o Doge escolhendo qual será o tipo de passe. Não são todos os do Santos no jogo. A gente pode pensar no passe do Lucas Lima, perdão, para o Marcos Leonardo finalizar, aliás, não finalizar naquele lance que ele disputa com dois zagueiros e com um goleiro. Depois tem o próprio passe do Camacho no primeiro tempo, que é Busco Marcos. Tem uma boa jogada do Felipe Jona, tem determinado momento. Mas, na maioria, de novo, acima de 60% a 70% dos lances de contra-ataque do Santos, o Doge foi o responsável. Então eu quero mostrar especificamente essa função, para quando você ver o nosso volante puxando, correndo, conduzindo a bola, não estranhar e lembrar, ah, tinha visto no Eu Vim de Santos. Então, vamos lá. Esse primeiro lance do set, não é o Doge que vai puxar, mas eu quero mostrar o posicionamento. A gente está aqui parado, olha só. O Doge vai pegar a sobra do corte, é ele, ao lado do Lucas Lima. O Lucas Lima vai ficar com a bola e ele que vai partir. Mas o importante é a gente notar, como ele está sempre aqui. Ele é o volante pela esquerda, na dupla com o Camacho, que tinha recuado para dentro da área. E aí ele vai partir, é a bola do Lucas Lima, para o Marcos Leonardo. É o posicionamento. Bom, mas agora vamos mostrar ações de fato dele. Eu vou avançar aqui o vídeo e a gente vai mostrar ações de fato conduzidas pelo Doge. E muita gente, inclusive o narrador ontem, falava Doge. Mas dentro do Santos me juram que é Doge, eu vou ficar assim. Bom, vamos lá. O Santos está marcando uma jogada de lateral do Grêmio. O Bowerman aproveita o erro de passe. O Felipe Jonathan vai fintar o jogador, olha só. E soltar no Doge, que vai começar a conduzir a bola. O Santos até vai errar o passe, o Doge erra o passe. Mas pode perceber que é ele o responsável por começar esse escape. Está aquecendo, vai melhorar a situação. Vamos avançar então, mais uns minutinhos. Aqui na gravação do jogo, para mostrar para vocês. Deixa eu ir a 32 e 50. Quase aqui. Boa. Vamos lá então. Veja que é uma rebatida do Grêmio. O Grêmio tenta ter a bola no ataque, o Messias tira. E o Doge é quem rouba essa bola e parte. E é o Doge com a bola. O Doge levando a bola e ele vai soltar lá para o Soteudo, que já tinha entrado em campo. Olha como ele trava. Vamos voltar, vamos voltar um pouquinho. Ele conduz a bola e ele trava. Porque a partir daí, não é a função dele. Putz, só um pouquinho. Vamos lá. Aqui dá para ver. Ruiz, Soteudo e o Marcos Leonardo, além do Lucas Lima. que está chegando aqui atrás, eles são os responsáveis por complementar o ataque. É uma diminuição no número de jogadores na área? É. Mas é isso que o Santos vai mostrar daqui para frente. O volante pode até ajudar, como está ajudando, como está sendo o responsável por puxar o contra-ataque. Mas eles não vão pisar tanto na área. A gente não vai ver o Doge e o Camacho pisando muito na área quando o Santos estiver jogando no contra-ataque. Vocês podem perceber o placar que está na tela, que estava 0x0 aí ainda. Bom, a gente avança mais um pouquinho para mostrar outra situação. Aqui, o Santos vai roubar essa bola. E é o Doge. Olha como o Doge vai partir. E aí os jogadores de lado têm que partir também. Olha o Daniel Ruiz partindo para ele ter a opção de abrir. O Lucas Lima centralizado. O Soteudo no outro lado. E o Marcos Leonardo na movimentação lá na frente. O Doge opta pelo Daniel Ruiz. E aí vocês podem perceber o Natal passando. Mas aqui já não é o Doge. O Doge travou. O Doge ficou para trás. Esse aqui é o Lucas Lima recebendo a bola. Dá para perceber pelo estilo canhoto. Caso você não tenha sacado. Então, vamos voltar um pouquinho só para mostrar. O Doge sempre pegando a bola nesse setor aqui, esquerdo da volância. E parando em determinado momento. Quase sempre vai ter um lance que ele vai avançar. Mas vocês vão entender por quê. E aqui, veja como ele já travou. E são os atacantes. Mais o Nathan na lateral. Ajudando o ataque a seguir. Bom, um pouquinho depois. Deixa eu avançar aqui até no dedo. Pulei. Acho que aqui. 40. Boa, está aqui. O Grêmio vem para mais um ataque. Olha onde o Doge está. Volância esquerda. A bola vai sobrar exatamente onde? Quando roubar. Erro de passe. O Doge dá de primeira para o Soteldo sair no contra-ataque. Ele tem que ter essa percepção também. Ele precisa dominar e conduzir. Ou ele pode soltar rapidinho. Esse passe foi muito inteligente. Você percebe que o Soteldo tem muito espaço aí para conduzir a bola. Leitura de jogo perfeita do Doge. Bom, agora eu vou fechar esse vídeo e abrir outro. Porque vamos para o segundo tempo. Mais um ataque do Grêmio. E agora o Doge vai até a área. E como eu falei, vocês vão entender o porquê rapidamente. Olha lá. O Grêmio vai errar o passe. Beleza. O Doge até desarma mais do que um erro de passe. Apesar de ser uma tentativa de passe, o Doge está ali para desarmar. Ele desarma. Então a gente vai voltar aqui. Olha como ele fecha a linha de passe agora pela direita. Mas cobrindo a saída do volante pela direita, que agora já era o Rodrigo Fernandes. Ele fecha a linha de passe. E sai no contra-ataque. E olha como ele não vai parar. A bola vai para o Ângelo. O Doge percebe que o Ângelo precisava de um companheiro. Por quê? Porque ele solta a bola no Marcos. Que usualmente seria o companheiro do Ângelo na puxada de contra-ataque. Como o Marcos veio receber. Aliás, é uma bela bola do Marcos. Passou batida. A todo mundo que anda odiando. O Marcos passou batida. O Doge é quem acompanha e vai receber dentro da área. Aqui o Doge vai errar o cruzamento. Ele não vai levantar a cabeça. Se desesperou um pouquinho, mas normal fez a jogada. Quem sai puxando o contra-ataque após roubar a bola é o próprio Doge. Ele está cobrindo o espaço Rodrigo e sai em velocidade no contra-ataque. Que a última vez que isso aconteceu foi mais ou menos aos 20 minutos. Pelo menos 20 minutos aqui de vídeo. Aqui. O Santos vai roubar essa bola. Deve até voltar um pouquinho. O Santos vai roubar essa bola dentro da área. E é o Doge que pega, solta e faz a tabela com o Lucas Lima. E parte no contra-ataque. O passe vai dar errado. Porque eu acho que o Diogo Barbosa vai acabar cortando ali. Mas é o Doge. Rouba a bola e sai em velocidade. É sempre o Doge ajudando os dois pontas, o meia e o atacante. Você mal viu o Rodrigo Fernandes fazendo isso. Você não viu o Camacho fazendo isso. É função do Doge nesse estilo de contra-ataque. Esse passe seria muito bom para o Angelo. Pena que não chegou. Então é essa a nova função do Doge quando o time está jogando no contra-ataque. Ele é o responsável não só por desarmar. Mas também por ser o puxador, digamos assim, principal de contra-ataque desse time. É algo que eu quero que vocês observem e comentem comigo. Se viram no jogo contra o Dax, se for o caso, contra o Galo. Nesse eu tenho quase certeza que sim. Porque o Galo é uma toria mais forte. O Santos deve jogar um pouco mais equado. Quero que vocês observem esse tipo de posicionamento do Doge. E me contem se viram, tá certo? Se não viram bem, esse vídeo vai ficar antiquado. A gente espera que não, porque o Doge é bom nisso. Eu achei bem inteligente do Odair colocar essa função no volante. Beijos. Tchau.